Fala galera, beleza? Hoje mais uma novidade aqui no canal. Como você sabe, sempre trazemos grandes novidades e curiosidades. E hoje vamos falar dele, o Kwid elétrico. Todos sabemos que hoje o Renault Kwid é o carro que cada vez mais vai caindo na graça dos brasileiros. Além de atender muito bem a sua proposta, hoje o Kwid é o carro mais barato do Brasil. Até não sei se o termo correto é mais barato ou menos caro, já que ele custa mais de 60 mil reais. O Renault Kwid Zen, que é a versão de entrada, mede apenas 3,68 metros de comprimento, sendo um dos carros mais compactos disponíveis no mercado. Por isso, ele acaba se tornando uma ótima opção para o uso nas cidades, já que é muito fácil, por exemplo, manobrar e estacioná-lo em boa parte das vagas. Além disso, algo que chama atenção no Kwid é como ele vence bem as nossas ruas esburacadas. Isso só é possível graças à conhecida e robusta suspensão da Renault, além do bom vão livre do solo. Toda essa praticidade agora também está disponível numa versão elétrica, que vamos conhecer nesse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade do mundo automobilístico. Inclusive, hoje, no final do vídeo, vou te apresentar uma maneira muito prática para aprender mecânica. Então, fique comigo até o final e agora que você já se inscreveu, bora para o vídeo! A Renault acaba de lançar a versão elétrica do Kwid, que também será o modelo de entrada do segmento, ganhando inclusive do Jack EJSI, que custa R$ 164.900. O Kwid elétrico importado da China é o modelo Kwid E-Tec, que teve a pré-venda iniciada nessa quinta-feira, dia 14 do 4, e será vendido em versão única por R$ 142.990. Com esse valor, para você ter uma ideia, se você preferir, junta mais uma grana e consegue colocar na garagem um Volkswagen T-Cross Comfort Line, por R$ 148.019. Apesar do Kwid elétrico ter preço do T-Cross, possui a potência do Fiat Mobi. O modelo é importado da China e as suas entregas já começam logo no mês de agosto. O Kwid elétrico que estreia no Brasil ficou parecido com o City KZE elétrico vendido na Ásia. Na parte de baixo da dianteira ficam os faróis de dupla parábola. Também possui uma grade fechada com o logotipo da Renault. Esse logotipo serve como uma tampa e por ali é realizado a carga de energia. Existem também elementos cromados no veículo que unem as luzes diurnas de LED. O para-choque traseiro muda e traz um desenho distinto do refletor. As laterais recebem apliques plásticos e a traseira é equipada com lanternas diferentes das usadas no Kwid convencional. Mas o propulsor do modelo lançado no Brasil é diferente do que equipa o City ZKE. Por aqui ele entrega 65 cavalos de potência, 3 a mais que o Jack e 11,5 kg de torque. O Kwid elétrico chega aos 130 km por hora de velocidade máxima e vai de 0 a 100 em 14,6 segundos. O Kwid elétrico possui uma proposta urbana e fornece uma autonomia de 298 quilômetros na cidade. Segundo o padrão Inmetro, com uma pequena bateria de 26,8 kWh, ele faz 248 quilômetros no ciclo combinado. Pelo ciclo europeu WLTP, ele consegue rodar até 292 quilômetros com uma única carga na bateria. Agora, o motorista também consegue aumentar essa autonomia, ajustando o modo de condução para o modo Eco, no qual a potência é limitada a 45 cavalos e a velocidade máxima chegando em 100 km por hora. Nesse sistema mais econômico, a carga de bateria se regenera por meio de desaceleração e da frenagem. De acordo com a Renault, é possível recuperar até 9% do consumo da bateria. Plugado em uma tomada convencional de 220 volts, o Kwid elétrico leva cerca de 9 horas para recuperar 190 quilômetros de autonomia. Essa mesma quilometragem é alcançada em apenas 40 minutos se o carro estiver conectado a uma fonte de recarga rápida DC. Já em uma walkbox de 7 kW, 80% da bateria é carregada em cerca de 3 horas. Essa bateria possui uma garantia de 8 anos. De acordo com o programa brasileiro de etiquetagem veicular, o fabricante tem motivos de sobra para comemorar. O Kwid elétrico atingiu o melhor índice de consumo e eficiência energética, entre todos os veículos elétricos vendidos no Brasil. Além de econômico, o Kwid elétrico tem controle de estabilidade, assistência de partida em rampas, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, central multimídia média Evolution de 7 polegadas com espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto e conjunto óptico Full LED. O Kwid elétrico ainda possui 6 airbags de série, sendo eles 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. O Kwid elétrico está disponível para encomenda em 3 cores, branca, prata e verde Noronha. Essa última cor apenas disponível nos próximos meses. O Kwid elétrico chega às concessionárias em julho e começa a ser entregue em agosto. Segundo os executivos da marca, o preço ficará congelado até julho. Para efetuar a sua reserva é necessário dar um sinal de R$ 999. Agora, caso você não queira adquirir o modelo, estará disponível também por assinatura. O Kwid E-Tec estará na plataforma de assinatura Renault no sistema on-demand. O interessado poderá dirigir um veículo zero quilômetro durante um período de 12, 24, 36 ou 48 meses. No momento da adesão, o cliente também pode escolher os planos de quilometragem, com opções de 1.000, 2.000 e 3.000 quilômetros mensais. Me diga aí, o que você achou do Kwid elétrico? Muito interessante essa proposta, né? Um pouco fora ali do padrão, da realidade dos bolsos brasileiros, mas não deixa de ser aí uma boa opção para driblar o custo tão alto com combustível líquido. Agora, aproveite, dá um like aí para fortalecer. Aqui na descrição, como eu prometi lá no início do vídeo, eu vou deixar algumas opções de cursos de mecânica para você se aprimorar. Então, nós temos ali vários níveis de curso de mecânica, começando ali do básico até um nível mais avançado. E é isso aí, finalizando por aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto